Eu vejo com bons olhos o governo, a Secult e o governo do estado de Goiás, a secretária Yara Nunes, inovando, oferecendo novas oportunidades para pessoas que nunca tiveram uma chance De gravar uma música, de produzir, vai ter encontros com músicos fantásticos que vão estar tocando Oferecendo as oficinas gratuitas, com certeza muita gente vai sair dali, o músico, nessas oficinas E vendo os shows também, vão virar futuros artistas, né? Então eu vejo com muito bons olhos isso, essas novas oportunidades, parabéns! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL Oi gente, eu tô aqui muito feliz pra falar de uma coisa que melhorou, que já foi tão bom. A gente renascer depois de dois anos difíceis. Enfim, a gente viu o ano passado o Canto da Primavera voltar e esse ano ele cresceu, tá ainda melhor. Estruturas maravilhosas de palco, muitos cantores goianos de todos os gêneros. Eu, por exemplo, sou o MPB, Maria Eugênia e tô aqui hoje no palco do Beira Rio, me apresentando e muito feliz por ver tudo isso acontecer de uma maneira tão maravilhosa, com tanta excelência. Parabéns a todos os goianos envolvidos, parabéns à Secretaria de Cultura, parabéns ao Governo do Estado de Goiás. Estou muito feliz de participar dessa grande festa goiana. Salve galera, tudo bem? Nós somos o Mister Jim. Estamos feliz-aços de estarmos de volta aqui ao Canto da Primavera, a 22ª edição. Nós já estivemos em quatro ou cinco, a gente tá tentando lembrar aqui, na formação Mister Jim já tem bastante tempo que a gente não se apresentava, especialmente nesse lugar, que marcou nossa carreira. A gente fez aqui em 2003, 2004, se eu não me engano, em 2002, com o Paralamas e teve um justamente com o Zé Cabaleiro, que a gente hoje tá dividindo o palco novamente. E são shows marcantes pra nossa história, pela quantidade de público, pelo momento que a gente estava e muita gente saiu daqui cantando e falam pra nós nesses shows. Então esse evento, não só pros artistas que se apresentam, mas pra todo mundo que participa das oficinas, tem uma importância sensacional pra Goiás, na cultura, na música. E um festival pra nós, que somos a música. Falando disso, trazendo grandes nomes do país pra compartilhar conhecimento e também a sua arte é de um grande prazer pra nós. Obrigado mais uma vez, governo do Estado. A música digital é espalhada por esse Brasil, que vem fazendo esse mundo com o país. Uma notícia tá chegando lá do interior, dando rádio, no jornal e na televisão. Ficar de frente para uma de costas pro Brasil, não vai fazer nesse lugar um bom país. 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 País, 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 país. País, 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 Bom, gente, quero dizer que sou Zé Cabaleiro, quero dizer que estou muito feliz de participar, de estar participando da 22ª edição do Canto da Primavera. Eu tive aqui há, sei lá quantos anos, uns 14, 13 anos, por aí, talvez. E lembro que foi um show inesquecível, assim, daqueles que a gente lembra por muito tempo. Uma energia muito bonita. Acho que a cidade de Perinópolis é talhada para esse tipo de evento, porque aí você conjuga cultura com turismo, com gastronomia. Algumas cidades têm esse perfil e Perin tem essa cara. E é muito bacana porque é um festival que, além de trazer shows e eventos culturais, também trabalha com a formação. Estava sendo informado há pouco sobre o projeto de estúdios que revelam novos artistas e gravam novos artistas e tal. Isso é muito bacana, essa fomentação da arte e da cultura. Durante os festivais. O show é importantíssimo, porque traz público, agrega público, junta comunidade e tal. Mas é importante pensar em formação. Educação e cultura é o par perfeito da cidadania. Isso aí. A sua beleza é bem maior do que qualquer beleza de qualquer salão. Desde que você não precisa de um salão de beleza, apenas beleza no salão de beleza. A sua beleza é bem maior do que qualquer beleza de qualquer salão. O povo verde, década, de novo, ainda não aprendeu a admirar a beleza. A verdadeira beleza, beleza que põe mesa, que deita na cama, beleza de peicônia, beleza de queima. A luz do meu olhar vai ser feliz. Vamos! Gente, estou super emocionada, eu e toda a banda, por estar nesse evento maravilhoso aqui em Peri, essa cidade mágica, tem essa energia diferente, uma energia maravilhosa. E o Canto da Primavera é um evento de suma importância para os artistas, valoriza os artistas. A gente tem a chance de abrir shows de artistas nacionais, isso é muito legal para a gente. Tem muitos workshops, que vêm músicos renomados, os maiores músicos do Brasil, ensinar para os músicos da nossa região, trocar figurinhas, ensinar coisas e tal. Então, é um evento muito rico, que a gente precisa muito e a gente agradece muito esse evento, por esse evento. Quero agradecer, parabenizar a Secult, a Fundação RTVE, ai, eu esqueci, vamos de novo, vamos de novo. Quero agradecer e parabenizar o Governo de Goiás, a Seculte e a Fundação RTVE por mais um canto da primavera, que tem aí para os meus netos e bisnetos poderem assistir. Esse evento é maravilhoso, parabéns para toda a organização, está lindo. e nesse 22º ano é mais que um honroso e um presente para mim, poder participar. Tivemos todas essas dificuldades com a pandemia, o festival voltou com muito gás, voltou bem legal, e é isso que importa. Dá de parabéns à Secretaria de Cultura, à Secretaria da Recomada, à Universidade Federal, enfim, todo mundo que está fazendo parte e que faz parte para aí, para que isso aconteça. Um palco lindo, grandes artistas, e eu fico honroso e feliz de participar e de fazer parte desse 22º Canto da Primavera. Maravilha! Estou com o show aí, quarentinha minutos, mas um tempo bom para a gente fazer. Eu vou fazer metade do CD novo, do álbum novo que foi lançado recentemente nas plataformas, e vou fazer uma outra parte das outras músicas dos álbuns anteriores que as pessoas já conhecem, músicas de meotoria, músicas que eu regravei de outros artistas, amigos, e vai ser bacana. São quarenta minutos de um futebol bem jogado, pode crer. Acho que eventos como esse em praça pública é democrático, né? Às vezes é um evento em um local fechado, é um show caro, pouca gente pode assistir. Quando você coloca um show na praça pública que tem cultura, arte, você dá o lazer para a sua população e você influencia gerações que estão por vir por aí, entendeu? Eu sou músico porque eu assisti um show com um cara que eu gostei, falou, ah, eu quero essa vida para mim também. Comecei a tocar, a tocar. Então um show emociona, influencia e é fundamental. Arte, cultura, música. Na época da pandemia eu fiquei um pouco apavorado, porque será que acabou? Será que nunca mais vamos fazer show? Será que esse mundo acabou? Tanto poder voltar para o palco, juntar outros músicos. Só de ensaiar já foi a emoção que ele me mudou, né? Então eu quero tocar muito, aproveitar e insistir. Eu também no começo da minha carreira achei que eu não tinha muito jeito para isso. Eu não tinha para ser músico, porque eu via tanta gente melhor do que eu ao meu lado, né? Mas eu insisti, eu busquei, aí consegui um pequeno espaço na música popular brasileira. Hoje crio minha família, né, com música. Mas tem que insistir, tem que acreditar no que você que sonha. Acho que o sonho é o combustível. Ah, eu acho isso fundamental, porque quando o músico entra no estúdio, ele vai escutar um tipo de som que dificilmente ele vai ouvir fora do estúdio. É uma emoção muito grande, a qualidade. É importante você ouvir sua música no estúdio, uma excelente captação dos microfones. Tem hora que você nem acredita que você sempre fez aquele som. Então, acho que vale a pena. E espero que vocês gostem dessa vida de estúdio, porque é ali que a gente registra nossas obras, tira o melhor possível de cada canção. Muito bom. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.